Agora você confere o VT com o comunicador Alex Lucena Aproveitar também e mandar um abração aqui para a galera do Sena Livre Estão aqui com a gente, fazendo aqui uma matéria muito legal Ao vivo, estão curtindo aqui, conhecendo de perto os bastidores do programa Old Songs Fala a verdade, tem coisa melhor do que passar o dia todo trabalhando E quando chegar em casa à noite, ligar o rádio e curtir uma música suave, de qualidade, romântica E se for ao lado de quem a gente ama e nem se fala, de quem a gente gosta Como o Fabián fala, não tem preço Old Songs pela Caetés FM é uma das opções com o nosso amigo Alex Lucena Tudo bom Alex? Tudo ótimo, e vocês aí como é que está? O pessoal do Sena Livre Um prazer imenso estar recebendo vocês aqui mais uma vez nos estúdios da Rádio Caetés Onde aqui a gente faz o Old Songs sempre de domingo a quinta, 18h e meia-noite Programa sucesso absoluto, Old Songs, é o primeiro lugar É, primeiro lugar, a gente vai fazer três anos agora Aliás, nós fizemos três anos, quinta-feira última, dia 5 A gente, três anos no ar e a gente está já aproximadamente oito meses em primeiro lugar no Ibope Ou seja, nós temos o maior número de pessoas ouvindo rádio no Arádio da Noite aqui em Pernambuco Então isso é muito legal Agora, eu achei até engraçado, mas não tinha nada de comédia O teu programa é como pernoite É de segunda, aliás, de domingo a quinta, na verdade A programação da Caetés na sexta e no sábado fica sem o Old Songs Fica sem o Old Songs, é como você falou, de domingo a quinta, das oito, meia-noite Até parece realmente propaganda de motel, mas não é não Às sextas e no sábado, infelizmente, a gente não tem o Old Songs porque a Caetés prepara uma programação mais para cima Cheia de axé, de pagode, de dance A programação de praxe de rádio é uma programação especial para o final de semana, né? Exatamente, é isso que acontece aqui com a gente também Agora, vamos falar do Old Songs Me fala como você faz o programa, como você produz o programa e me fala dos quadros também Bom, veja bem, assim, eu entro no ar às oito, mas aproximadamente às quatro, cinco da tarde eu já estou por aqui Então eu já vou para a internet, já assim, acessar os e-mails que a galera manda, o pessoal manda Assim, eu tento responder o máximo que eu possa, apesar de que nem sempre é possível Vou para a internet, vou procurar a tradução da noite, enfim, vou criar alguma coisa para que a gente fale, né? Para que a gente tenha aqui o desenrolar do programa Então quando a gente entra, às oito horas tem uma abertura básica No decorrer do programa tem quadros, assim, tipo, as ligações perigosas, né? Que a gente divulga o nome da galera, enfim, o pessoal liga para cá Para arrumar namorado, namorada, namorado querendo arrumar namorado, namorada querendo arrumar namorada Tem de tudo, né? Tem de tudo, então a gente não tem preconceito nenhum dessa forma O pessoal fica à vontade realmente para ligar Vamos curtir música, vamos nessa, vamos curtir as melhores canções de amor Tanto de uma forma nacional como internacional para você Para matar a saudade, take that, back for good Agora são oito e trinta e cinco, uma excelente noite, Caetense Agora me fala uma coisa, fugindo um pouco do Old Songs e falando do Alex Lucena Antes mesmo da Caetense criar o Old Songs, você já fazia parte do quadro da Caetense, isso há quanto tempo? Fazia, eu tenho três anos de locução, como falei para vocês, três anos de Old Songs, mas eu tenho sete anos praticamente na empresa Eu entrei aqui, eu acho que em 97 aproximadamente, como estagiário eu era operador Eu operava para Reinaldo Bela, para Tony Senna na época, enfim, eu era operador E o pessoal foi me aguentando aqui, me suportando e me manteve até hoje Enfim, depois passei para operador de gravação, foi quando houve uma mudança na programação da rádio Implantação de alguns programas, inclusive Old Songs há três anos atrás E aí o Pedro Vilela, que é o nosso gerente de programação, disse Não, tem um programa assim à noite e você vai fazer para ver o que é que dá E eu estou aqui Então pelo que a gente vê, o Alex vai se aposentar aqui na Caetense, na verdade Tomara, tomara Tomara que o pessoal ainda me aguente por aqui por um bom tempo Quais são os projetos do Old Songs? Você tem aí em mente alguns quadros que você está pensando em criar, novidades? A gente está pensando agora que o Old Songs fez três anos A gente dá uma mudada um pouquinho em termos de vinhetas, de trilha Mas sem perder, claro, a essência, o estilo musical do programa Alguns quadros de sucesso, como as Ligações Perigosas, esses permanecem A gente está implantando lentamente uma coisa chamada Que não tem título ainda certo, mas é reflexão da noite, o encerramento do programa A gente sempre conta uma história, uma lição de vida Para dar uma certa injeção de autoestima no pessoal que está em casa Bom, Alex Lucena, Caetense FM e Old Songs A sua opção de domingo a quinta Das oito às meia-noite, não é propaganda de motel Não é propaganda de motel, é o Old Songs Exatamente Oito às meia-noite Oito às meia-noite Repetindo de domingo De domingo a quinta A quinta Alex, sucesso para você O Miguel falou que está errado, o que é que está errado? A Caetense FM, eu entendi ele dizer que estava errado Muito sucesso para você Obrigado É o Dio, 99,1 99,1 Ele tem que dizer isso Muito sucesso para você, para o Old Songs E deixa a tua mensagem para a galera que está curtindo você no Sena Livre Pois é, galera, é isso aí o Old Songs, é isso Me resta agradecer ao Fabião, ao Miguel, ao Nando Enfim, essa força, essa presença de vocês aqui no estúdio E continuem aí com o Sena Livre Que é inclusive um dos melhores programas locais Que eu já tive o prazer de conhecer Não é porque eu conheço essa galera, não É porque eu conheço realmente o trabalho deles Altamente profissional Um abraço para todos vocês, até mais Ligações Bom, e agora tem ligações perigosas para você Que está ligando para cá, deixando o teu número Tem aqui o telefone da Anne A Anne tem 22 anos, mora em Jardim São Paulo